Olá, cês tão bão? Eu tô ligado que tão. Deus abençoe a sua vida, muito prazer, eu sou o Giga. Eu acompanho o mercado de hardware e de PC no Brasil e até fora do Brasil e tento te recomendar aonde está mais barato. Não sou patrocinado nem ligado a empresa nenhuma, então eu tenho a liberdade e a independência de indicar aonde está realmente o melhor preso e dou os meus humildes e singelos palpites sobre os produtos. Não sou um expert em hardware, sou apenas um técnico de informática que me formei há anos atrás e acompanho o mercado. Então não sou um expert, posso cometer erros, mas eu sou humilde para reconhecê-los. Eu tento compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês. Veja bem-vindo ao meu canal. O link do Discord está na descrição, é importante que você se inscreva no Discord porque é lá onde pinta primeiro as promoções. E se tem promoção que é muito relâmpago, então não dá nem para eu editar e gravar vídeo. Então o Discord é uma peça fundamental do meu canal. Então eu te convido a participar. Eu costumo brincar no seguinte jargão. Se inscreva no Giga, pior que tal não fica, porque você se une a essa comunidade de quase 20 mil pessoas que está unida em prol do preço justo, atrás do preço justo, nesse país injusto. Beleza? É isso aí, tudo de bom sempre.